Olha onde eu estou! Estou mais uma vez na MT-100. Eu, Arlan Catulé, do Projeto Avança Araguaia, estou aqui com muita alegria, muita felicidade, porque está iniciando justamente hoje, dia 16 de fevereiro, o melhoramento do asfaltamento da MT-100, do trecho Ribeirãozinho a Torre Chorel. Quero agradecer ao governador Mauro Mendes e todos os deputados que se empenharam. É assim que nós vamos construindo, é assim que nós vamos levando o desenvolvimento para a região Araguaia. Ribeirãozinho, Torre Chorel, Ponte Branca, Araguainha, Alto Araguaia, Barra do Gar, todas as cidades aqui do sul do Araguaia serão contempladas aí com essa importante obra da MT-100. Iniciamos esse projeto em 2004, não desistimos, estamos aqui mais uma vez com muita alegria para mostrar para vocês. está iniciando hoje o melhoramento da MT-100. Vamos juntos! Avança Araguaia!